Situação do terreno ao lado das casas do loteamento Harmonia, logo acima, terreno que também foi ocupado pelos invasores após a desocupação das casas no mês de agosto. A justiça também ordenou a desocupação deste terreno, os invasores desocuparam e deixaram um rastro de sujeira, a estrutura das barracas montadas, muitos pneus aqui ao canto, cobertas, mesas, algumas nomas ainda estão aqui, colchões. Algumas barracas, como essa aqui ao fundo, mais elaboradas, inclusive. Com cerca e toda uma entrada, não é? E aqui então dentro, com roupas, calçados, chão e até um sofá, abandonados. E aí E aí E aí